Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo. Estamos aqui no canal com mais um Testando Mobile, com o game Brutal Age. Vamos aqui começar o jogo, que é a Agatha. Ela tá falando, vai dar uma explicada aqui pra gente como que o jogo funciona, né? Agatha, bem-vindo ao Brutal Age. Esta é uma terra antiga de fogo e sangue. Apenas o mais forte irá sobreviver e governar. Afaste o mapa agora e comece a conhecer essas terras. Vamos aqui afastar o mapa e ver o que acontece. Nossa, é um mapa gigante, né? Agora volte para seu território. O seu povo está esperando. Onde que é meu território? Aqui? Beleza, esse é o seu primeiro posto. Você pode melhorar ou construir outros para expandir o seu território. Beleza, o território proporciona recursos e nos protege de invasões. Defenda com todas as suas forças. Beleza, moça. Agora vamos entrar na vila onde o nosso povo vive e prospera. Tem um tutorial aqui que vai ensinar a gente como jogar esse jogo, né? Ele é bem bonitinho. Precisamos de um exército mais forte. Vamos construir um acampamento de guerra primeiro. Beleza, construí um acampamento de guerra. Aí tem um tempo para construir aqui, rapidão, nesses primeiras vezes, né? No começo do jogo. Agora treine alguns guerreiros naquela cabana. Aqui, a gente tem que treinar os guerreiros. Para a guerra. Treinamento concluído. Olha lá os carinha com o osso na mão. Legal. Bom trabalho. Melhore o forte para desbloquear edificações mais avançadas. Melhorou o forte. Eu pretendo também começar uma série aqui de um game que eu gosto muito de jogar, que é Clash of Clans. Mas eu vou jogar em breve ele. Vou começar desde o começo, com uma vila desde o início. Porque eu já tenho uma vila no CV7. Mas eu vou iniciar um novo game para mostrar para vocês como que joga e tudo mais. Não sou muito boa, né? Mas... Vou melhorando. Então vamos ver aqui, tipo... Esse aqui também é uma estratégia, pelo jeito, né? Meu chefe, você recebeu convites de muitas hordas. Escolha o seu preferido. A gente tem que escolher uma horda. Erudito. A Horda Azul acredita no conhecimento. Eles são sábios entre os bárbaros. Coragem. Horda Vermelha acredita na coragem. Eles são os melhores guerreiros e jamais sentem medo. Harmonia. Horda Verde acredita na harmonia. Eles estão sempre dispostos a compartilhar os frutos do seu trabalho. Autoridade. A Horda Laranja acredita na autoridade. Eles são unidos e governam como um só. Eu vou escolher aqui o Erudito. Uma sábia escolha. Estamos prontos. Vamos lutar pela Horda. Nossa, que legal aqui. Apareceu uma bandeira aqui. Nós preparamos uma lista de missões pra você. É hora de começar. A gente vai ter que cumprir umas missões aqui. Que eles pedirem pra gente cumprir. Tá? A gente ganhou umas coisas aqui de presente. As recompensas. Agora a gente tem que construir uma cabana de guerra. Como que a gente faz? Ir para... Ah, a gente tem que construir aqui a cabana de guerra. Edificação de cabana tá pronta. E dá pra melhorar também depois. O que é pra gente? Cabana de guerra. Eu já fiz a cabana de guerra. Olha um esquilinho atrás da... Da nós. Eu ganhei 20 gemas por ter pegado ele. Ele tá dormindo agora. Beleza, então. Ganhei mais uns prêmios. Construir poço de cura. Poço da cura. O poço da cura fornece permanência temporária para tropas feridas. Beleza. Aqui o nosso hospital, né? Melhorar acampamento para o nível 2. A gente só vai fazendo as coisas aqui que o tutorial pediu por enquanto. Esse... Ah, ainda tem de graça. A gente pode melhorar de graça por enquanto. Porque se é aumentar a velocidade aqui da melhora, mas... Vamos aqui. Treinar 20 domador de lobos. Nossa, domadores de lobos. Que legal. Portal do poço para o nível 2. A gente tem que melhorar também. Ah, é. A gente upou para o nível 2. E a gente subiu de nível. A gente tá subindo de nível... Rapidão aqui, né? O que é pra gente fazer? Pra caçar. Ah, eles vão caçar ali o... Nossa, que porcão, hein? Olha, é maior que os carinhas. Eles são bem maiores que os carinhas. Esta foi uma boa caçada. Agora traga seus troféus pra casa. Como que eu faço? Tem que pegar? Tem que voltar pra casa. Deixar eles lá. Que boas. Agora construir duas cabanas de guerra. A segunda cabana de guerra de que eu construí agora. Temos duas. Agora vamos melhorar a cabana de guerra pro nível 2. Melhor melhorar o outro também, né? Construir mais um poço de cura. Ah, tem bastante coisa pra construir ainda no começo do jogo, né? Até a gente fazer alguma coisa diferente. Agora melhorar pro nível 2. Não. Grátis. E melhorar aqui pro nível 2 também. Muito fácil. Agora melhorar o forte. O forte é o principal aqui, né? De tudo. Beleza. O que a gente tem que construir aqui? Uma árvore dourada. Balance essa árvore dourada mágica e veja o que vai cair. Beleza. Só pra ter um prêmio, né? Dá pra fazer um pedido. Oficina. Missão diária. A gente não tem... Beleza. Olha de novo. A gente pegou de novo a noz do bichinho. A gente ganhou carne. 30 mil de comida aqui. Faça um pedido. A gente tem que fazer um pedido na árvore. Eu não sei do que a gente tá necessitando mais, mas a gente ganhou carne agora. Vamos pedir madeira. Ah, tem vários pedidos. Beleza. Foram os três pedidos já de uma vez. Agora a gente tem que construir um depósito. Aí, depósitozinho. Construído. Fonte da cura. Nossa, tem muitos... Muita coisa pra construir aqui, né? Agora tem que melhorar pro nível 2. Já melhorei. Acenda o fogo sagrado. Acende? E aí? O que acontece? A gente precisa de mais três cabanas... Quer dizer, aliás, a gente precisa da terceira cabana de guerra ainda. E vamos melhorar aqui pro nível 2. Com certeza vai pedir pra gente, né? Ah, agora é pra melhorar pro nível 3. Melhorar-se pro nível 3 também. Tudo no nível 3. Agora tem que colocar mais um poço de cura. Meu Deus, tem muita coisa pra construir. Agora vamos melhorar pro nível 2 pra ficar igual aos outros. Agora tem que colocar no nível 3. Vamos aqui, por partes, né? Primeiro aqui. Segundo aqui. A gente precisa desses itens, né? Pra melhorar. Tipo, precisa de madeira. O forte tem que estar no nível 3. E precisa de comida. A gente tem tudo isso por enquanto. Melhorar isso aqui pro nível 3 agora. Xiii, esse daqui vai demorar, galera. Vai demorar cinco minutos pra ficar pronto, de verdade. Aí já começa a demorar um pouquinho mais, né? As coisas. Aí tem um chat aqui global, pelo jeito. Vamos ver o que a gente ganhou aqui. Tem avisos. Bom dia, chefe. Brutal Age é um jogo inovador em que a terra é importante. Você pode ver o mundo crescendo no mapa e formando um grande império com seus amigos. Vamos ver o que você pode fazer. Solicitar. Sei lá pra que isso, mas beleza. Relato de monstros. Ah, foi o que a gente atacou, né? Que a gente conseguiu destruir. Tem como a gente atacar ainda? Ah, de novo esse bichinho? Vamos ver o que ele vai dar pra gente agora. Ganhamos um minuto de... Cinco vezes um minuto de... Pra passar mais rápido. Mas a gente já tinha o grátis aqui. Então terminamos aqui de construir o negócio. Torre de vigia para nível 2. Eu nem tinha visto essa torre de vigia ainda. Nível 3 agora. Beleza. Agora o forte. A gente tá melhorando tudo o que eles estão pedindo, que é tutorial mesmo ainda. Esse vai demorar, ó. Tá vendo aqui, ó. Vai demorar uma hora. Então não tem como a gente esperar, né? Ah, tem alguém aqui, ó. Responderá a todas as dúvidas. Ah, quando você tiver alguma dúvida. E tem aqui umas coisas aqui, que eu não sei o que é. Ah, solicitei a recompensa. Beleza, então. Aqui já tá, bem dizer, muita coisa aqui construída. A gente tá pronto pra fazer o que quiser. Tá melhorando o forte também. Vamos aqui dar uma olhada no mapa. A gente não terminou ali de colher todos os trecos, né? A gente pode atacar esses lugares assim. E pode caçar, né? O que que esse lugar tem? É um forte level 2. Esse aqui é um forte level 2 também. Dá pra investigar primeiro. Vamos investigar. Não dá pra investigar, sei lá. Evento de guerra dos bárbaros. A gente precisa estar no evento de guerra dos bárbaros. Como eles não terminaram ali ainda... Não vai dar ainda, tipo, pra gente... Ou vai dar? As tropas acabaram de regressar. Olha, a gente pode caçar esse monstro, será? Vamos caçar esse monstro aqui pra ver o que acontece. Coletar aqui a carne. A gente pegou um monstro, será? Deixa eu ver aqui. É, parece que sim, ó. Deve estar pegando as coisas aqui, os itens. Como é que eu coleto isso daqui? Sei lá, acho que vai ter que esperar eles terminarem ali. Nossa, tem uns monstros, um bicho muito louco aqui. Tartaruga. Com um casco cheio de diamante, sei lá. Nossa, muito legal esse jogo. Tá legal mesmo. Vamos voltar aqui pra casa? Como é que eu faço? Ah, só voltando assim. Aí teria que esperar esse... Ah, realizar duas caçadas com sucesso. A gente conseguiu duas caçadas com sucesso. Esse é o relato de coleta. A gente foi bem, então. Então é isso, galera. Deu pra entender como é que funciona. O jogo é bem legal. Até que é bonitinho ele. Aí você vai upando o level das coisas aqui do seu... Do seu... Das suas terras, né? Vai melhorando as suas tropas e tudo mais. E atacando lá. Olha lá, ficou prontos os caçadores aqui de lobo. Aliás, treinadores de lobos, né? Olha que bonitinho. Aí você vai atacando esses lugares. Coletando recursos também pro seu local, né? E melhorando tudo aqui, né? Quando você clica, daí saem uns trequinhos do chão. É bem legal, galera. Então é isso, galera. Se você curtiu o vídeo, não esqueça de deixar o gostei. E se ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Até a próxima, galera. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho